LC Divulga Music O reto remexe no resfulego, da sua paneta que só raiado Quero ver o reto remexe no resfulego, da sua paneta que só raiado Esse teu fungal no quente vem no pé do meu pescoço Arrepio o gordo da gente, mas o véio fica moço E o coração de repente volta o sangue agora Black Cidês Boa cor, hein? Esse é o MNPS, caralho Vem morena, vem dançar Quero ver o requebrante, quero ver o requebrante Quero ver o requebrante, mexe no resfulego, da sua paneta que só raiado Quero ver o requebrante, mexe no resfulego, da sua paneta que só raiado Quero ver o requebrante, mexe no resfulego, da sua paneta que só raiado Quero ver correr mexendo, me coletando, tá fora desse sol raiado Esse teu fungal quente vem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente, mas o velho fica doce E o coração de repente bota o sangue a dor Black Cidês Boa cor, hein? Esse é o Amor no MTS, caralho! Black Cidês Eu lhe dei vinte mil reais pra pagar três e trezentos, você tem que me botar Dezesseis, sete, sete, sete Mas se eu lhe dei vinte mil reais pra pagar três e trezentos, você tem que me botar Dezesseis, sete, sete Vai dezesseis, sete, sete Dezesseis, sete, sete Dezesseis, sete Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar, hein? É 16,7, cedo. Mas 16,7, cedo. 16,7, cedo. 16,7, cedo. 16,7, cedo. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mangos pra pagar 3,3, você tem que me voltar, hein? É 17,7, cedo. É 16,7, cedo. É 17,7, cedo. É 16,7, cedo. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar, hein? É 16,7, cedo. Por que 16,7, cedo? É 16,7, cedo. É não, bê, por isso é que eu não vá te discutir com gente ignorando. Por isso é que o Brasil não troque, é de vies? Ih, pega o pé, desvê, vai. Vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Black Cedis. Black Cedis. Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar. É 16,7, cedo. É 17,7, cedo. É 16,7, cedo. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar, é 16,7, cedo. Vai 16,7, cedo. É 16,7, cedo. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar Mas 16,7,7 Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mangos pra pagar 3,3, você tem que me voltar É 17,7,7 Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o pole tá fundando, tá janguendo, vou dançando e vou descer do meu sofrer pela sol E ninguém nota que eu tô lhe conversando e não chamou Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar Todo tempo, conta fé pra mim e vou pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, conta fé pra mim e vou pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Black CDs Luiz ou poderoso chefão Todo tempo, conta fé pra mim e vou pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, conta fé pra mim e vou pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o pole tá fundando, tá janguendo, vou dançando e vou descer do meu sofrer pela sol E ninguém nota que eu tô lhe conversando e não chamou Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar Todo tempo, conta fé pra mim e vou pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, conta fé pra mim e vou pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, conta fé pra mim e vou pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, conta fé pra mim e vou pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tô de tempo, quanta fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repom Tô de tempo, quanta fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repom Tô de tempo, quanta fé pra mim é bom Pra dançar com meu vizinho numa sala de repom Leque C10 Leque C10 Luiz, o poderoso chefão E aí, DJ que era no beat e lançou mais um hit, cachorro Leque C10 Tarolina foi pro samba Pra dançar o cheio Todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela vem Tarolina Tarolina Tarolina, pelo cheiro que ela vem Tarolina Gente que nunca dançou Tarolina Tarolina Nesse dia que dançou Tarolina Tarolina Só por causa do chorinho Tarolina Todo mundo tava louco Tarolina 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 Todo mundo tava louco Tarolina Foi chegando o delegado Tarolina Tarolina Pra royais que dançava Tarolina Tarolina O xerife entrou na dança Tarolina E no fim também cheirava Tarolina 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 E no fim também cheirava Tarolina E ae DJ que ela no beat E não sou mais um hit Cachorro Tarolina Foi pro samba Tarolina Pra dançar o xerife Tarolina Todo mundo é caidinho Tarolina Pelo cheiro que ela vem Tarolina 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 Pelo cheiro que ela vem Tarolina Gente que nunca dançou Tarolina Neste dia que eu dançava Tarolina Só por causa do xerife Tarolina Todo mundo tava louco Tarolina 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 Todo mundo tava louco Tarolina Foi chegando o delegado Tarolina Pra royais que dançava Tarolina O xerife entrou na dança Tarolina E no fim também cheirava Tarolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Tarolina E no fim também cheirava Tarolina Black CDs Black CDs Black CDs E ae, DJ que é no beat e não sou mais um hit, cachorro Black CDs Black CDs Black CDs Três Tarolina E no fim também querem Tarolina Excer Os dois Tarolina E no fim também cheirava Altitud Marcos Poderoso certão Hoje eu sonhei que estava em moço Dançando pagode buço na boate em Costa Cor Hoje eu sonhei que estava em moço Dançando pagode buço na boate em Costa Cor Parecia até oüngo naquele caí do cãe Parecia até o seguo naquele baí do bai Parecia até o feo naquele caí do cãe Parecia até o feo naquele baí não cãe Entra a costa, ao dançar tu dança agora Na cansa do Kossara, não fica d'Goss fácil Pra dançar, forçar com Deus agora, pra dançar com Deus, pra dançar com Deus, pra dançar com Deus Naquicidez Luiz, um poderoso sertão Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode dos, na boate de Costa Cor Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode dos, na boate de Costa Cor Parecia até o freio, mas que ele caiu, 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 E aí, DJ que é no beat, hein, lançou mais um hit, cachorro Porém eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, Morena Bela eu quero chá Porém eu quero chá, eu quero chá, Morena Bela eu quero chá Já, 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 Morena Bela eu quero chá, já, 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 Morena Bela eu quero chá Pula, pula, moreninha, não deixa o samba esfriar, é que os casais trago fora e para o fundo assagitar As tantas da madrugada antes da barra quebrar, vai depressa na cozinha, vai chazinho pra nós tomar Já, 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 Morena Bela eu quero chá Já, 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 Morena Bela eu quero chá E aí, DJ que é no beat, hein, lançou mais um hit, cachorro Black City Black City Black City Porém eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, Morena Bela eu quero chá Porém eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, Morena Bela eu quero chá Já, 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 Morena Bela eu quero chá Ora, pula, pula, moreninha, não deixa o samba esfriar, é que os casais trago fora e para o fundo assagitar As cantadas, madrugada, antes da barra quebrar Faz depressa na cozinha, chazinha pra nós fumar Já, 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 Brenda, velho, eu quero já Já, 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 eu quero já E aê, DJ que é no beat, hein, lançou mais um hit, cachorro Lec Cidês Atenção, moçada, vamos ali mais da festa Lec Cidês Luiz, o poderoso chefão Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Mas botou ruindo a bola de ver, tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Mas botou ruindo a bola de ver, tanta rabichola nas cadeiras Zé Matuto matutou, matutou, escreveu pra condorzinho Ele logo repostou e atacou De ser a casa do Brasil Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar Para a bomba, ora, bora, jogue, fora rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Para a bomba, ora, bora, jogue, fora rabichola e deixa a tanga voar Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Mas botou ruindo a bola de ver, tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Mas botou ruindo a bola de ver, tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto matutou, matutou, escreveu pra condorzinho Ele logo repostou e atacou De ser a casa do Brasil Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar Para a bomba, ora, bora, jogue, fora rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Para a bomba, ora, bora, jogue, fora rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar Para a bomba, ora, bora, jogue, fora rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Para a bomba, ora, bora, jogue, fora rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Para a bomba, ora, bora, jogue, fora rabichola e deixa a tanga voar Naquicidez Luiz, o poderoso chefão Naquicidez Luiz, o poderoso chefão Naquicidez Naquicidez Luiz, o poderoso chefão Naquicidez sapatinho danado de bo sapatinho do la cinturão , salvador , danado de bo avassindo subtilão sapatinho satanado de bo tá danado de bo na poupança sapatinho doischer batatinho bonitinho ueau Na bunda, na supira, no triângulo e mariano, no foguê Olha meu cumpade na viola, meu sobrinho, na manola e cipriano, no velê Olha a meninada nas cunhé, tá sobrando capilé e já tem beco pra danar Tem nem cruzado e nem viola e tem nega piscando o olho e me chamando pra dançar Tem nem cruzado e nem viola e tem nega piscando o olho e me chamando pra dançar E eu vou lá, tá é danado de bom Tá é danado de bom, meu cumpade, tá é danado de bom Porrozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom Tá é danado de bom Tá é danado de bom, meu cumpade, tá é danado de bom Porrozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, danado de bom Lec CTS Luiz, o Poderoso Jetão Música Tá danado de bom Tá danado de bom, meu companheiro Tá danado de bom Cozinho bonitinho, gostinho Sapatinho danado de bom Tá danado de bom Tá danado de bom, meu companheiro Tá danado de bom Papadinho bonitinho, papadinho Papadinho danado de bom Foi na nossa vida Nos abandos da chiqueira Nos triângue mariano no foguete Olha meu cumpade na viola, meu sobrinho na manola e cipria no modelê Olha a meninada nas colher, tá sobrando capilé e já tem beco pra danar Tem nem grudado, tem nem viola, tem nega piscando o olho e me chamando pra dançar Tem nem grudado, tem nem viola, tem nega piscando o olho e me chamando pra dançar E eu vou lá, tá é danado de bom Tá danado de bom na cumpade, tá é danado de bom Porrozinho, bonitinho, gostosinho, estafadinho, danado de bom Tá danado de bom, meu cumpade, tá é danado de bom Porrozinho, bonitinho, gostosinho, estafadinho, danado de bom Black CTS Luiz, o poderoso chefão Ai, ai, ai Ai, mamãe Naquicidez Naquicidez O jumento é nosso irmão, quer queiro, quer não O jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão Ajudou o homem na vida diária Ajudou o homem Ajudou o Brasil a se desenvolver Arrastou lenha Madeira Pedra, calça, cimento, tijolo Telha Fez açude, estrada de rodagem Carregou água pra casa do outro Fez a perecer, irmã de montaria O jumento é nosso irmão E o homem Em retribuição O que é que lhe dá? Tartinho Pancado Pau nas pernas Pau no longo Pau no pescoço Pau na cara Na sorelha Jumento é bom O homem é mau E quando o pobre não aguenta mais o peso de uma carga Que se deita no chão Você pensa que o homem chega Ajuda o bichinho se levantar Pois sim Mas é um foguinho debaixo do rabo dele O jumento é bom O jumento é sagrado O homem é mau O homem só presta pra botar afelido no jumento O papizinho tem afelido que não acaba mais Babal Gangão Pregresso Pó paixão Imagem do cão Musiqueiro Torneteiro Ceresteiro Cineiro Relógio É Ele dá a hora certa No certo Leque-se-deus Leque-se-deus Tudo isso é apelido que o jumento tem Astronauta Professor Estudante Advogado das bestas É chamar de estudante Porque quando o estudante sabe a lição da escola O professor grita logo Você não sabe que você é um jumento E o estudante pra se vingar Muito apelido no jumento de professor Porque o professor ensina a lei de graça Pois sim Quem ensina a lei de graça é o jumento Confite S A E I O O Sinônimo 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 Só não é a frente de a lei quem não quer Esse é o jumento nosso irmão Animal sagrado Serviu no transporte do nosso senhor Quando ele ia para o Egito Quando a senhora é pirri totinho Todo jumento tem uma cruz nas costas Não tem? Pode olhar que tem Todo jumento tem uma cruz nas costas Foi ali que o menino santo fez um pipizinho Por isso ele é chamado de sagrado Black C.D.S Black C.D.S Jumento meu irmão O maior amigo do sertão Ele é cheio de preservada sim senhor Uma vez ele me fez um menino Que eu não me esqueci mais Quando dá a primeira chuva no sertão A gente planta lá Com o meninozinho no monturo da casa da gente Porque dá ligeirinho É milho doce Dá ligeirinho Ligeirinho Jumento vocês vão dizer meu sócio Eu disse eu pego ele Quando ele bateu minha roça Eu preparei uma armadilha Cheguei perto dele E disse comendo meu milho Vou lhe pegar Ele balançou a cabeça Ligou as antenas Trouxe o rabo Trouxe o rabo Trouxe o Trouxe o Deu um corte e disparou Deu um pulo tão danado na cena Que ele tem trispão na minha armadilha Correu uns dez metros Fez minha volta Olhou pra mim e me gozou Seu Luiz Seu Luiz Comente a mim E como E como E como E como Vida a peste O meu Deus Mas eu gostei Porque ele é servidorzinho que é danado Animal sagrado Jumento meu irmão Eu reconheço o teu valor Tu és um patriota Tu és um grande brasileiro Tô aqui Jumento Pra reconhecer o teu valor Meu irmão Agora meu patriota Em domínio do meu sertão Acompanho o seu vigário Nesta eterna gratidão Aceitar nossa homenagem Hoje aumenta o nosso irmão Oh, oh, oh Lequecidez Lequecidez Oh, 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 oh Seu Luiz Luiz, o poderoso chefão Atenção, moçada Vamos animais da festa Lequecidez Lequecidez Luiz, o poderoso chefão Tô doidinho Pra me deitar naquela cama 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 Pra me deitar naquela cama Tô doidinho Pra me deitar naquela cama Pra me deitar naquela cama Tô doidinho Tô doidinho Pra me deitar naquela cama Tô doidinho Pra me deitar naquela cama Tô doidinho Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teletor Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teletor Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teletor Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teletor Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teletor Tô doidinho pra me feitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o cançol Tô doidinho pra me feitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o cançol Tô doidinho pra me feitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o cançol Tô doidinho pra me feitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o cançol Tô doidinho pra me feitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o cançol Tô doidinho pra me feitar naquela cama Quando eu voltei na nossa turma, quis eu padejar no ar, o povo eu falei pra teatro Só de parte, cinto e vinte, pouco preto, vejo o vinho como negue pareado Mas antes de fazer bonito, de patate, com grandito, por um novo me dizendo De trabó pra racharia, de salgueira, bota a cor, o januar é o maior E foi aí que me falou, meu zangado, veja o cor Luiz, respeita o januário, Luiz, respeita o januário Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vai ouvir Luiz, respeita o januário baixo do seu pai Respeita o januário baixo do seu pai Respeita o januário baixo do seu pai Quando eu voltei na nossa turma, quis eu padejar no ar, o povo eu falei pra teatro Só de parte, cinto e vinte, pouco preto, vejo o vinho como negue pareado Mas antes de fazer bonito, de patate, com grandito, por um novo me dizendo De trabó pra racharia, de salgueira, bota a cor, o januar é o maior E foi aí que me falou, meu zangado, veja o cor Luiz, respeita o januário Luiz, respeita o januário Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vai ouvir Luiz, respeita o oito baixo do seu pai Luiz, respeita o oito baixo do seu pai Luiz, respeita o januário Luiz, respeita o januário Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vai ouvir Luiz, respeita o oito baixo do seu pai Respeita o oito baixo do seu pai Respeita o oito baixo do seu pai Luiz, respeita o senhor Luiz, esse dia Luiz, o poderoso chefão Nem se despediu de mim 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 Já chegou botando as ordens Eu abo o futebol e me despediu de mim Já chegou botando as ordens Eu abo o futebol e me despediu de mim Se eu sossego agora sim Esse amor renascerá Faz-se um dia mais Vem o mundo Vai entrar Para ele voltar Pega o pote e a patinha Bota o fogo na de marinha Que ele vai se declarar Pega o pote e a patinha Bota o fogo na de marinha Ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou botando as ordens Eu abo o futebol e me despediu de mim Já chegou botando as ordens Eu abo o futebol e me despediu de mim Se eu sossego agora sim Esse amor renascerá Faz-se um dia mais Vem o mundo Vai entrar Para ele voltar Pega o pote e a patinha Bota o fogo na de marinha Que ele vai se declarar Pega o pote e a patinha Bota o fogo na de marinha Que ele vai se declarar Black C. Deus Black C. Deus Luiz, o poderoso chefão Vamos falar um pouquinho sobre música Eu gosto de música verde Eu gosto disso É muito assim Black C. Deus Black C. Deus Luiz, o poderoso chefão Eu vou contar uma história Que se deu lá em Belém De uma velha parrista Que nunca amou ninguém E nesse vai, vai E nesse vem, vem Um dia gostou do velho Caíro do cheiro Por atrás de um sanfoneiro Na casa do Chico além O cabra trouxe uma orquestra Igual a que ela lutei E nesse vai, vai E nesse vem, vem A velha disse pro velho É nós dois no cheiro Entre dama e cavaleiro Com uma hora eu pensei O velho disse pra véia Não, o amor está meu bem E nesse vai, vai E nesse vem, vem A velha gritou pro velho Me arrocha no cheiro Já era de madrugada Não tinha quase ninguém Dá o pé e dá a palavra Dessa conversa não tem E nesse vai, vem E nesse vem, vem A velha falou Sava baixinho no cheiro Luiz, o poderoso chefão Por atrás de um sanfoneiro Na casa do Chico além O cabra trouxe uma orquestra Igual a que ela lutei E nesse vai, vai E nesse vem, vem A velha disse pro velho É nós dois no cheiro Entre dama e cavaleiro Com uma hora eu pensei O velho disse pra véia Não, o amor está meu bem E nesse vai, vai E nesse vem, vem A velha gritou pro velho Me arrocha no cheiro Já era de madrugada Não tinha quase ninguém Só o pé e dá a palavra Dessa conversa não tem E nesse vai, vem E nesse vem, vem A velha falou Sava baixinho no cheiro Tive cível Tive cível Black City Black City Luiz, o poderoso chefão Atenção, moçada! Vamos, animais da festa! Black City Black City Luiz, o poderoso chefão Mandacarô quando o fulorá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Um vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cego já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai levando a tua filha doentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Black City Black City Luiz, o poderoso chefão Mandacarô quando o fulorá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Bem acumprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cego já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai levando a tua filha doentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor me examina Chamando o pai do lado Diz lá de surguina Que o mal é da idade Que pra tal menina Não tem um só remédio E toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Ela se solta, todo mundo sabe que ela é malvada Gosta de uma cerveja e de balançar a raba Deixa ela à vontade que hoje a conta é minha Hoje a minha meta é pegar essa rodinha E ela desce carrabitinha, desce carrabitinha, desce carrabitinha e sobe na ondinha Ela desce carrabitinha, desce carrabitinha, desce carrabitinha e sobe na ondinha E ela desce carrabitinha, desce carrabitinha, desce carrabitinha e sobe na ondinha Ela desce carrabetinha, desce carrabetinha, desce carrabetinha e sobe na rodinha Ela se solta, todo mundo sabe que ela é malvada Gosta de uma cerveja e de balançar a raba Deixa ela à vontade que hoje a conta é minha Hoje a minha meta é pegar essa rodinha E ela desce carrabetinha, desce carrabetinha, desce carrabetinha e sobe na rodinha Ela desce carrabetinha, desce carrabetinha, desce carrabetinha e sobe na rodinha Se inscreva no canal